Pela primeira vez em três anos, os alertas de garimpo ilegal zeraram na terra Yanomami, segundo a Polícia Federal. A devastação da Amazônia também diminuiu nos últimos cinco primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mais especialistas alertam, Marcelo, que ainda é preciso reforçar o combate aos crimes ambientais. A Amazônia perdeu de janeiro a maio uma área equivalente à cidade de São Paulo, mas na comparação com o mesmo período do ano passado, houve queda de 54% no índice de devastação medido pelo Instituto da Amazônia. Segundo a pesquisa, esse é o resultado da intensificação do combate a crimes ambientais, como o garimpo ilegal. De acordo com o Instituto Escolhas, que realiza estudos sobre desenvolvimento sustentável, uma área de garimpo na Amazônia gera um lucro médio de um milhão de reais, mas deixa um rastro de destruição e pobreza, que abre caminho para crimes, como o tráfico de drogas. Se indica em alguns territórios de compartilhamento de rotas, de pistas de avião, para que a droga seja transportada e que muitas vezes passe pelo garimpo e seja então exportada normalmente para fora do país. Na terra indígena Yanomami, que tem recebido operações das forças de segurança desde o início do ano, o monitoramento por satélite da Polícia Federal identificou que o território está há mais de 30 dias sem novas áreas de garimpo ilegal. Mas o Fórum Brasileiro de Segurança Pública alerta para a importância da permanência da presença do Estado na região. A gente tem informação de que continuam ali pessoas dentro daquela região, garimpeiros e inclusive pessoas vinculadas a facções criminosas. Se a gente não conseguir gerar novas alternativas econômicas, essas pessoas tendem a voltar ou a pressionar a volta e pode haver conflito, por exemplo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A comunidade da política é a senhora. A política é a senhora.